A sexta fase, 430 milhões de desvios de recursos públicos, 57 pessoas denunciadas e que são réas nos processos que respondem, 11 presos já, sem contar os presos de hoje, certo? Então, uma operação forte que desvendou e desvenda um esquema de desvio exorbitante no nosso estado. Nessa fase de hoje, uma continuação das fases anteriores, a gente iniciou, como foi dito pelo Dr. Masotti, no desvio de obras públicas, passando por desvio de incentivos fiscais, até chegar agora em desvio de contratos de informática e a continuidade de crimes de lavagem de dinheiro. Como que as pessoas envolvidas nos crimes estavam usufruindo de recursos públicos desviados, como estavam tentando esconder, dilapidar, manipular o dinheiro público para fazer benefício próprio. Então, uma investigação que avança foi para um caminho que a gente não tinha identificado no estado de desvio de recursos públicos, de remessa para o exterior, etc, etc. Então, é um novo passo de novos e novos crimes que foram descobertos com a operação e com o decorrer das fases. Então, eu queria colocar à disposição aí, frisar que a parceria entre os órgãos é essencial, a gente só consegue atingir o resultado alcançado até hoje por meio das parcerias e colocar à disposição para questionamentos de vocês aí. A gente está à disposição.